Agora, voltando aqui ao assunto dos seus enormes afazeres, você já fez trilha sonora pra filme pornô? Jô, eu fiz uma época, um filme muito legal. Primeiro eu tava gravando uma trilha sonora pro Ali Babá aos 40 centímetros. Uma coisa muito séria, gente, séria da música. O Chiquinho Rindo já trabalhou lá, na Casa Luz Vermelha. Quer dizer, e essa é Os Caçadores da Bunda Perdida. E tem aqui, tem imagem? Acho que tem a capa, tem a capa. Olha lá. E a trilha sonora é sua? A trilha sonora é minha, do Anderson Rocha. Mas não tá escrito lá, né? Não tá, não, não ia queimar o filme. Eu ia botar o Doutor Fudêncio. Doutor Fudêncio, tio, na guitarra. É, não foi boa, não seria uma boa. Ia queimar o filme. Não, ele usou em três filmes. Ele usou na Banana Mecânica, no Ali Babá aos 40 centímetros, nos Caçadores da Bunda Perdida. Na mesma trilha. O cara tava, olha, agora eu vou te comer. Na mesma trilha. Era a mesma trilha pra todos os meus. Um emprego bastante interessante deve ser de escritor de roteiro de filme pornô, né? Porque o cara chega assim, tem, quem é? É o bombeiro. É o bombeiro, é. Aí rola, rola, aí só tem, ai, ai, ô, ai. Vira, vira, vira. Ai, ai, roteiro, né? Inclusive eu tô fazendo no show os orgasmos, né? Como é que é? Por exemplo, tem a mulher dolorida, ela... Ai, 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 ai. Tem a mulher serpente, que é aquela... Eu me especializei nisso, de fazer trilha, eu começava a ver, né? A mulher fantasma. A mulher fantasma é uma variação da serpente. Ela faz... Que maravilha. Tem, por exemplo, o homem serrote, aquele cara que fuma muito. O homem britadeira. Vamos falar um pouquinho, tem cachorro novo? Tem, Jô, tem, tem. Tem, por exemplo, depois do piquinete com catarata, né? Que é aquele... Peraí, tá mais rápido, né? Tá aditivado. Teve um cachorrinho outro dia que me chamou de babaca. É que eu latia. Aí ele... Eu falei, que é isso, o cachorro fala, rapaz. E ele latia andando pra trás. Ele tá me avançando ou tá correndo, rapaz? Por exemplo, tem o cachorro do Silvio Santos, né? Tem o cachorro do... O cachorro do Calbi. O cachorro do Caetano, como é? O cachorro do Caetano é... Tem... Ah, não, o cachorro do Maguila, viu? O cachorro do Maguila. É o é. É o é, rapaz. Eu quebro sua cara. É o é. E como é a imitação do pombo e o pombo matrix? O pombo é o seguinte, eu comecei a fazer o pombo que eu ficava olhando os cachorros, fazendo laboratório, o cachorro... Aí eu tinha um pombo andando... Aí eu falei, hoje na Globo, o pombo Matrix. Aí eu fiz um pombo mais lento.